Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas E estamos aqui galera de volta em Supraland Esse jogo sensacional aqui em sandbox Botamos aqui pra ver o homem palito Mas dessa vez nós não estamos mais na versão demo Pois é, a gente comprou o jogo oficial aqui senhoras e senhores Então vamos progredir na história e contamos claro com o apoio de vocês, beleza gente? E nós estamos aqui então na nossa missão para comprar o pulo duplo Se você não sabe o que tá acontecendo, se você ainda não viu Assiste o primeiro episódio que nós mostramos aqui Supraland, esse jogo maravilhoso, fantástico, incrível Deu muito legal Detalhe que o menininho saiu dali agora né Ah, o somiento saiu dali Capetoiado, ele era pra nós Enfim, a gente conseguiu no vídeo passado o dinheiro suficiente para comprar o pulo duplo Então bora comprar o pulo duplo Agora você pode pular duas vezes seguidas É possível dar a volta em quinas Ai meu Deus Interessante isso, mas parece bastante difícil Vai ter uma cor louca aí Enfim, agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que continuar achando esses barris E a gente tem aqui naquele lugarzinho ali Que o cara falava que a gente precisava de um pulo duplo pra ir ali Provavelmente ali deve ter alguma coisa legal Umas caveirinhas Mano, três caveirinhas, véi Ah, é zoeira É zoeira Que isso? Que isso, meu irmão Tá louca? Aqui, acertei Acertei Você pegou aquele bagulho que dá chance de crítico? É, eu peguei e na verdade eu acertei a da frente e acertei a de trás junto Não posso comprar o pulo duplo para chegar ali Você é pobre? Eu posso Ah, eu tenho o pulo duplo Tem um pulo aqui Ah, sensacional demais E aqui, o que que faz? Vou deixar aí um bagulhete Ah, tem um baú ali em cima ali Então, é, vou deixar o hipercubo aqui Esqueci o nome? Acho que é isso mesmo Não, não é hipercubo não É force cube Force cube Hipercube é coisa... Não sei Aqui, beleza? Um baú com espada da 33% mais rápida Ah, nossa, agora sim Ah, velho Agora eu mato esses bichos com gosto E aqui em cima tem alguma coisa? Ah, aparentemente tem Tem um negócio ali Mas é tipo aquele que a nossa mãe quer Que a gente ative lá Lembrando, a nossa missão principal aqui É pegar o Mago Fim Mago Fim Mago Fim Na torre de cristal vermelho Isso dá muito nome de cachorro, né? Muito Seja lá o que o Mago Fim Mago Fim Chega aí, meu filho Mago Fim aqui não é um cachorro Deve ser alguma coisa de atirar Porque é uma coisa muito parecida Dessa que a nossa metinha lá Eu vou tirar o cachorro, vou dar o nome de Mago Fim E a gente podia, né? Pegar um cachorro só para dar o nome de Mago Fim, cara Exatamente Nossa, eu caí na cabeça do bicho, velho Ah, outro Bato mais rápido Tipo, agora não tem mais chance Para esses bichinhos, velho Agora você entrou no jogo Enfim, vamos subir para cá Vamos para aquele lugar ali daquele cara Ah, não sei se dá distância Ei, tem um barril escondido aqui Sim, por favor Vamos com certeza para lá Claro que dá distância Com o Duplo tranquilamente Vá achar o barril Nossa, para você ter que usar O pulo triplo naquele lugar Deve ser muito longe Cara, deve ser muito difícil Eita Isso é diferente O bicho tem 60 de vida Ele ataca Ele ataca Mas todos atacam Nossa, ele ataca com a espadada Nossa, ele ataca com a espadada Na minha cara Mata, 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 mata Nossa, que bom que ali tem fruta É, eu estou até lento O que aconteceu comigo? Você está machucado? Está triste? Nossa, não, é que eu estava agachado Ah, tá Acontece Ih, rapaz Eu não sei nem passar para lá Não, é só dar o Pulo Duplo Ah, por aqui Não, o Pulo Duplo Ele pula muito bem para frente Mas ele não pula muito alto no Pulo Duplo Ah, então coloca um Force Cube Ou eu posso colocar um Force Cube Olha, a pessoa dificulta tudo Na verdade, você é bastante genial, Din Você é o que deve estar jogando Não, você O que é isso daqui? Daqui a pouco eu desço a jogar Eu sim Mãe direta O que esse negócio faz? Não sei Dá para você abaixar aí Por um Force Cube Ah, passagem Poxa, tem um monte de coisa Uou Tá, tem moedas ali Ó, o barril está ali Já estou vendo o barril Hum Eu tenho que trazer o barril para cá Mas como que eu subo aqui? Acho que vai ter que descer de qualquer forma Bom, tem que descer de qualquer forma Para cá a gente vê Sim Deixa eu pegar as moedas E tentar analisar um jeito Opa, tem alguma coisa aqui? Não, não tem Tem uma moeda? Você deixou ali, ó Não, não peguei? Eita Está aí, né? Essa aqui é aquelas plataformas que arremessam Será que eu tenho que pôr o barril aqui e arremessar? Ah, não é provável Esse aqui é o que respawn no barril Quebra Não dá Continua não dando Abaixa Não dá Eu não cabo aqui, não Não? Então vai pulando Ah, peraí que eu tive uma ideia Faz o Force Cube Tive uma ideia Peraí Esse negócio roxo aqui É para eu pôr um Force Cube Porque ali é um buraco Tá Ali é um buraco Eu tenho que pôr um Force Cube Eu acho que eu tenho que jogar o barril ali Porque o barril cabe aqui Daí ele vai passar para o lado dela Eu só tenho que achar um jeito de ativar esse botão depois O botão acho que é para eu voltar Não é para o barril voltar Ué Mas o barril vai cair em cima do botão, ó O barril vai cair em cima do botão E vai ativar o negócio E o negócio é para eu voltar Entendeu Ah, moleque Genial Genial, genial, genial Mas estou difícil Tranquilamente Não foi, na verdade, quase nada difícil Conseguimos mais um barril E eu acho que aqui é uma passagem secreta Não é Não era uma passagem secreta Não, não era Achamos errado É sempre bom vasculhar também Não custa nada Olha, está voltando embora O barril O barril Não faz comigo não, rapaz Vai quieto o barril Vamos entregar aqui E ver o que ele vai dar para a gente Pulo triplo Pulo triplo E custa 30 moedas Custa mais barato que o pulo duplo, velho Uai Está de sacanagem com a minha cara Dinha, em sua homenagem e sua honra Vai conquistar mais, sei lá 20 moedas para a gente Então, por favor Faça as honras São 12 moedas Espera aí Espão um daquele grandão aqui fora agora Nossa, velho Dinha, bate e afasta Bate e afasta Ai meu Deus Já levei na cabeça Bate e afasta Isso, bate, bate, bate Bate que você mata Boa, moleque Mas, mano Está esponando os grandões aqui fora agora Loco Agora o bagulho deu ruim para nós Muito ruim Bate Essa caveirinha é de boa Você consegue matar ela bem de boa Ah, do nariz Uma só Porque a hora que você bate nela Ela dá um tauntzinho assim E daí dá o tempo de agora Que está com as patadas lá Dá o tempo de você bater de novo Olha a moeda Tem duas moedas também Aqui atrás de você Ali, olha Você olha para baixo Fica ali pisando Olha para baixo E usa o Force Cube Só vai Daí ele faz E você pula ali Dentro da caverna Pula ali, olha Tem uma caverna aí Nossa, gente Você está meio cegueta Minha filha Isso, isso, isso Abriu E opa 36 Caramba, agora nossa espada Está muito rápida, velho É X, X também Você pega tudo no X Tenta clicar Vê, a espada está muito rápida agora Tenta atacar Nossa, velho Agora vai dar lá dos bichinhos Estou vendo ali moeda Onde? Eu não vi Ali Tem um carinha chamando você ali em cima Ah, calma a boca Ah, não Isso aqui não é moeda Você quer brincar com a dica Com as moedas? Eu acho que não é assim tão simples Múdeno, e agora? Tem um cadeado Isso é algum puzzle É algum puzzle Não sei Ali tem moeda Você consegue ir para Ah, não Não temos o Plutulipo ainda, né Temos só o Duplo, é verdade Nossa, é uma moeda, velho Ah, ali, aquelas montanhas Ali tem um monte de moeda Talvez lá você consiga ir Mas é bom também, ó Matar os bichinhos que é moeda Os bichinhos que é moeda É bom, é bom Mas para onde que eu vou para ali? Boa pergunta, né, rapaz Você até está subindo essa daí Isso Ih, rapaz Ah, adiazinha Ah, adiazinha Está lá embaixo, bichinho Larga aí Tenta subir aí Mano, quem vê, pensa, hein Joga muito Mas é que dá para cá ou para lá? Dá para os dois Para lá onde você quiser, dá Uh Foi Boa Olha, falta Pega aí Tem uma para trás que você deixou Se você pegar as ali de cima E umas que estão no chão Você já consegue Acho que é melhor você voltar para lá E depois ir para lá Boa E pegando umas que estão no chão embaixo Você já vai conseguir o pulo triplo Você pode achar que Bota um baú ali Vai no baú Tenta no baú Calma, calma Será que dá? Acho que não Se não der, tudo bem Não faz mal Ah É, não dá Vai ser pulo triplo para lá Tem umas no chão aqui para trás Pega elas ali e já deu Onde? Não, para cá Vem, volta ali O que é isso aqui? Nossa, mas não tem nada roxo aqui Não, é suspeito só Ué, está tudo Agora há uns lugares que não aparecem Como que a gente pega? É só tipo tudo fechado Isso aí não, rapaz Suspeito Nossa senhora E aí nós temos Um banho de moedas Agora é só você botar para lá E comprar o pulo triplo para nós E a gente vai conseguir ir na torre do cristal vermelho Para pegar o mago fim Mago fim? Poderia ser um cachorro Manda se for um cachorro, Lucas Mas não é um cachorro Cachorro é uma tiradinha Não é um cachorro Nossa, vai ser muito plot twist Se for um cachorro Esse cachorro vai fazer o que? Tirar um guspo no negócio? Não sei Eu não duvido de nada nesse mundo Comprei Estou pobre, mas eu comprei o negócio Estou pobre, mas estou feliz Nossa, deu até a conquista de comprar o pulo triplo Testa aí como é que ele funciona Você pula, pula e pula de novo Beleza Vai lá, então você pode tentar subir para esses canos Eu acho, para chegar até lá É, tem que falar com o tio ali É, é aquele tio lá que passa Aquele ali Mas como que chega nesse tio? Não sei ainda É, por aqui Na verdade é bem fácil, né? Não, você chegou aquela vez lá Você não precisa falar com ele, né? Ele só vai apontar, ó, lá É lá, você já sabe Mano, por que tem que ser uma parede? Não pode ser um blocão gigantesco? Uma ponte assim? Pergunta para o moleque aí Que criou o mundinho para nós Ai, meu Deus Tá Aí você tem que pular por cima dos ferros Ou você tem que fazer Acho que você tem que fazer o contorno Você tem que ir pelo lado Ah, a parte das esquinas, né, velho? É, a parte das esquinas Você tem que pular para lá e virar para o lado Ela vai te cansar Não, vai tentando Você cair, depois você tenta Eu tento Salvamos Eu não vou conseguir Ah, Jezinha Jezinha, confio em você Não tem Não fala que você não consegue Fala que você consegue Eu consigo, eu não consigo Vai Meu Deus Foi de costa o bagulho Meu Deus do céu Mano, fantástico Apete isso aí O que você faz? Ah, você ativou um negócio ali embaixo Para se você cair Você não precisa mais agora Fazer o parkour, ó Mas ele vai ficar para sempre? Acho que vai Que bom, né Que bom que tem o bagulho Que bom que tem isso Ó, botar o bagulho aqui, ó Meu Deus Meu Deus Mano, mano Essa espada está muito boa agora, velho Olha, mano Essa espada Olha o bichão ali Olha o fortão Meu Deus do céu Eu estou triste Fula, fula, fula Isso Ai, meu Deus Vai com calma Eu estou tentando Ô, caribó Estou tentando aqui Agora só ir reto, gente Ah, meu Deus do céu Pulo do potriple, dinhezinha Vai lá Vai dar certo Vai lá, vai dar certo Confirma, senha Boa Vai com calma aí Para não cair Cair nesses lugares aí Ai, meu Deus, uma golequinha Você passa por esses troços aqui Ele precisa ir para o ladinho Ele dá uma trombadinha Vai, dinhezinha Vai, dinhezinha Ai, meu Deus Aqui, vai Aê Passei, cheguei Boa Agora a gente deve estar Na metade do caminho Para a torre do cristal vermelho Que que é isso? Ah, já sei Já sei Deixa o seu Seu cube force ali Ah, o cube force É, seu force cube No caso Deixa ele aí Porque daí eu acho Que ele vai fazer Só segurar Eu acho que daí Ele vai ficar parado Ah Porque ele é pesadinho Beleza, velho Ah, esperto, hein É, genialidade De vez em quando é bom Ai, que susto E temos um amigo aqui Vamos ver o que ele vai falar Vá pegar o mago fim Aqui é a torre do cristal vermelho Não é de saber Se é o cachorrinho ou não Não é um cachorrinho, cara É o cachorro Pega aí as mochilas Você pegou acho que só duas, hein Não, peguei três Pegou todas? Acho que pegou as três Então, vamos ver O que é que ele tem um power-up Com ele? O que é que, ó Você precisa disso? Moedas máximas 2x De graça Sim, assim, fácil Dobrou a nossa mochila assim De boa De fácil Boa, cara Valeu Valeu Legal esse lugar aí, hein E... Ah, não, tá A gente ainda não chegou Na torre do cristal vermelho Acho que agora não pegou moeda É, acho que você não pegou A torre do cristal vermelho é pra cá Nossa, Beto É todo lugar novo É todo um rolê pra chegar E é todo um novo lugar agora Olha isso Ah, um tiozinho ali O que ele quer O que o tiozinho quer? Ei Ei Ah, seis restantes nessa direção Há mais uma concha Seis restantes nessa direção Há mais uma concha Concha do que, né? Concha Aqui tem um negócio de conchas agora É, tipo aquela maior coisa do barril Nossa, que que é isso? O bagulho tá vingando sinistro, cara Mas por que você faz a jogada Na hora que o negócio fica Mano Que do céu Desvia daí, Jens Você não pode ficar parada Mas são três bichos Que tacam o bagulho Aqui, ó Boa, desviou Mata esse Boa Nossa, boa que é fraco Ele morre fácil Ai, Jesus Mas como eu vou matar eles ali? Deixa, deixa eles Deixa eles Deixa eles Ah, vou morrer Não, não vai Você tá... Eu vou morrer Você nem levou rito ainda Fica de boa Moeda Boa, pega aí E pra quanto que eu vou agora? Tenta ir ali atrás ali, ó Porque aí fala que é pra voltar A gente tem que ver pra que lado Você tem que ir na... Nossa, cara É tudo um lugar novo Eu tô perdido, não Cadê o Mugufinho aqui? Peraí, chega ao topo da torre de cristal Torre de cristal tá onde? Não tô, eu tô indo pra baixo Vamos analisar Ah, a torre de cristal tá ali A gente tem que achar o início do parkour É, nossa, o bicho Ai, meu Deus Nossa, ele bate muito, velho Ele tirou 12 Ele tirou 12 Cuidado pra não levar dano do bicho Nofa, nofa, nofa Boa Ai, acho que é o início do parkour Boa Nossa, tem uns obstáculos no meio do negócio Velho, que errado Cuidado, opa, dá pra quebrar aí Será que é bom? Não sei Vai que toma aqui, né? Olha Ah, é secreto O que é aquilo ali? O que? O negócio ali, ó Ah, tá da concha Ah, tá da concha que ele falou Não, você pegou a concha São seis conchas que tem que achar, então É, tipo, o mesmo esquema do barril, eu acho Só que é uma concha agora E eu peguei Velocidade de regeneração mais 2 2x, boa Ótimo Mas até hoje, né? A velocidade de regeneração eu aprendi Ela regenera só até onde tá o mais claro ali, ó Então ele só regenera até a metade da vida Se você tiver com 2 de vida Ele vai regenerar até 15, mas mais do que isso não Isso aí Isso aí, eu não devo pegar O que que você fez? Eu comi um bagulho aqui e me deu 2 de dano Não, eu nem sei, me deu danos Eu tava com 28 de vida ou eu tava com 18? Você tava com mais de vida do que isso? Nossa, me tirou metade da vida, parece Que um pouquinho desgraçado, velho Como que eu sabia que o bagulho me dá dano? Nossa Que susto Não estou cozinhando nada lá dentro Meu Deus, que referência absurda Velho, eu comi drogas Você comeu drogas, você comeu pedra Esse é o cara do Breaking Bad Aham Eu comi que não é É, anfetamina Meu Deus, eu comi anfetamina, velho Muito bom Eu botei em você Não estou cozinhando nada lá dentro Você me fez comer drogas, otário Olha, vou matar você da próxima vez Muito bom Mas volta lá que eu acho que o Parkour é lá É, come uma frutinha e volta lá que eu acho que o Parkour é lá mesmo Pra gente ir até o topo da cristal Da torre de cristal Você tá indo pra trás Não, eu tô comendo fruta, dá licença Tudo bem Na situação eu comi drogas Eu tenho que comer frutas para reparar as drogas Exatamente Será que você consegue por aí? Cuidado que o magão ali embaixo já te viu já Nossa senhora Ah, talvez você pular no pontinho dela Talvez Não é certeza Aí você consegue Essa você não conseguiu pôr um Fast Scooby embaixo de você Boa, boa, boa Paldinha Perdeu o controle Perdeu o controle Depois dessa nubagem Vai morrer ainda Não, não vai morrer não Meu Deus do céu Não, perdeu o controle eternamente Depois dessa nubagem absurda Nossa, eu não vou pra que eu se fascicule Meu Deus que nubagem mais absurda do universo Aqui ó Eu abrirei esta cabana se você me trouxer todas Se você me trazer Se você me trouxer todas as conchas mágicas dessa região Beleza, eu tenho uma Trouxe uma Vai Agora faltam cinco restantes Muito legal isso Vai Eu consigo fazer aqui? Não Não, não consigo Não, você tem que fazer o Fast Scooby Você esquece Nós estamos jogando esse bagulho do Fast Scooby Você não esqueceu Você morreu e errou ridiculamente Ah, quer ver? Vai chegar lá Não vai ter mago nenhum também Ah, velho Cargar esse jogo Relaxa, relaxa Vamos ver o que tem aqui Aqui ó Ali embaixo do cristal Tem um mago fim Que serve para avançar a história do herói Que é o cachorro Tipo, eu estou ligado Eu sei Então vai, vai, segue Mas é onde eu quero ir, cara Então você tem que fazer aquele parkour E aqui? O que é aqui? Aqui é só a sua casinha? Não tem nada para mim? Tem coxa É tipo um spot point? Não sei Enfim Eu só queria saber o que é esse tal desse mago fim Um cachorro Porque ele falou Não é um cachorro Porque ele falou que está aqui embaixo Tipo, ele falou que tem Ah, ele falou que chega ao topo Da torre de cristal Mas ele falou que embaixo da torre que está o mago fim E aí, o mago fim está no topo ou embaixo? Não é É porque embaixo não tem nada não, eu acho Embaixo eu acho que não tem nada não Ah, eu acho que eu achei O lugar, será que não é aqui? Deixa eu pôr um force cube E Ha, ha, ha E aqui, para onde que eu vou? Eu acho que é para outro lugar Não sei se é para outro lugar O que é isso aqui? Dois segundos para chegar ali É ali? Eu só quero ver se é ali É ali, é não É só no lugar de drogas É É para lá que eu tenho que Será que daqui eu consigo chegar ali? Eu acho que daqui eu consigo chegar ali Que é o meu objetivo Tem alguma coisa para trás? Não Só aquele lugarzinho Eu acho que eu consigo chegar ali então Eu tenho minhas dúvidas Forçam por mim Vai É É, Dinha Você não devia ter suas dúvidas, Dinha Você não devia ter suas dúvidas Claro que não Você estava Você caiu ali, ó Mas enfim Você vai ter que estar de qualquer forma Não, vou ter que passar Mas daqui É Não tem jeito muito fácil, né Lá é o jeito mais fácil, ó Por lá Só que eu não faço a menor ideia de como faz para ir lá Vai por aí, vai indo aí Vai indo aí Eu acho que eu vou tentar ir por onde você estava Eu acho que é o lugar mais fácil Decida ser, ó Decidime É aqui É aqui que eu vou Aqui Daqui eu ponho o Force Cube E Beleza Tamo aqui E agora eu vou abaixar essa ponte aqui Eu queria deixar claro aqui que você Agora eu abaixei essa ponte aqui Pronto Agora se eu cair Tá tudo beleza Aqui não tem mais problema Mas não apareceu um mago pra você Pra mim apareceu mais de mil Não gostaria de ter que dividir Mas é verdade Eu apareceu um mago Eu apareceu de mim, cara É que eles sabem O que é a vida? Olha isso aqui O... O Jenna Jones O Jenna Jones O lugar do mago fim É no museu Jenna Jones Cala a boca Dança um break aí pra nós, vai Cala a boca Eu tô no caminho certo do mago fim A minha quest pelo mago fim Não pode descansar jamais Que lado que é que eu tenho que ir? Ali Pra lá É É, muito bom É que eu posso quebrar aqui Ou não Quebrei E o que esse botão faz? Ah, você ligou lá Ativou eternamente lá embaixo Se eu cair Acho que eu já posso passar por ali Nossa, mas é muita coisa Perfeitamente Mano, eu só quero... Ah Rapaz Do céu Manja muito Joga demais Onde que tá o Cristóvão? O Cristóvão Médio tá bem ali, ó Mano, só que tem um parkour eterno ainda Tá pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que vir pra cá Tem que colocar um negócio ali Porque tem espeto Eu tenho que pôr um Force Cube ali É isso? É E daí... Mas beleza E daí eu faço o que com isso? Faço ideia Não tô entendendo pra você ter que ir Porque tipo, tem um negócio de pôr um Force Cube lá embaixo Lá, ó Porque daqui eu não faço nada Eu consigo... Ah, não Eu consigo daqui, tipo... Pular pra lá? Será que eu chego ali? Acho que chega Nossa, vamos tentar, galera Mas... É difícil Meu Deus Chegou Rapaz do céu, mano Muito bom Mas pra que que tinha aquele negócio lá embaixo? Eu acho que deixei de ativar alguma coisa Ah, não A porta lá em cima A última porta eu vou ter que ativar deixando um negócio ali embaixo Tá Já vi Vamos ativar esse negocinho aqui É tudo se você cair, você volta É tudo pra se você cair, você volta Exatamente É tudo subida Quase que eu fui Hey, o que que é, amigo? Hum, onde colocar o Force Cube? Na frente ou atrás? Em cima ou embaixo? O que que você quis dizer com isso, cara? Você quis dizer que tem um segredo aqui pra mim? Duas moedinhas toscas? Ah, não É que tem um puzzle aqui, ó Um puzzle Force Cube Aqui Ué E aqui eu posso subir aqui? Tipo, aparentemente esse lugar aqui tem coisas Parece que tem coisas aqui também Coloca aqui o Force Cube Três moedas Ah, melhor do que nada, véi E aqui embaixo É que eu não quero cair De repente não ser nada Mas parece que tem um lugar ali, ó Mas enfim Não vamos pra lá Vamos focar na coisa que a gente tem que fazer Que é Ai Colocar o Force Cube aqui, provavelmente Ah Ele abriu a passagem? É isso? É, isso aqui tava fechando a passagem, não é? Acho que sim, mas pra onde você vai daí, fi? Acho que eu tenho que ir por cima disso, então Então, é Mas daí como é que eu faço? Vamos ver, né? Eu tenho que vir aqui e Coloca Aqui e passar aqui Isso Aqui assim? Acho que é, né? Ah, e agora eu coloco o Force Cube lá Ah Errou Agora eu coloco o Force Cube Mas como que eu vou fazer isso? Galera Consegui deixar o negócio lá Só que eu sou mais pesado que o Force Cube Só que se eu ficar pulando A Tabinha levanta A Tabinha levanta Porque eu saio dela Velho, eu sou um absoluto gênio Muito bom Meu Deus do céu É muita genialidade E esse jogo é simplesmente maravilhoso Fantástico Rapaz do céu Vamos continuar aqui Fantástico A gente tá quase chegando no nosso objetivo Quem ia imaginar que ele vai um vídeo inteiro Pra conseguir resgatar o Mago Fim O Mago Fim Mas tudo E aqui? Pôr o Force Cube aqui? O que que faz? Abre a porta aqui Boa Meu Deus, mano do céu Nossa, é muito puzzle, velho Nossa Muito puzzle Nossa Sai pra lá Estamos quase chegando Vamos ativar isso aqui Seja lá o que for Mais um negócio ali embaixo Beleza Se a gente cair Não tem mais muito problema E aqui nós temos um outro ativador Que eu ativei Ai, o que que eu fiz? Ai, destruiu a pedra Ali Ele dá um boost ali Um boost ali É, mas Why, velho? Why? A gente vai ter que entender o que ele quer que eu faça Peraí Mas Já entendi Já entendi Tem que pôr o Force Cube aqui Ah, apertar lá Vou ter que apertar aqui A pedrinha vai cair, na verdade, em cima do meu Force Cube Certo Eu venho e fico aqui Ok Pra onde que eu vou ter que ir? Ali pra cima E daí eu tiro o meu Force Cube Que daí eu não vou a boost enquanto eu tô aqui Boa Mano, sensacional de tudo Agora aqui a gente sobe aqui com muita calma Não tinha nenhum negócio pra ativar aqui se eu cair? Não Não tem Não tem Vamos com muita hora nessa calma Mano Aqui Agora não é momento de falhar, hein? Não é momento de falhar O que que é isso aí? Ai, aquele negocinho lá que a gente já visto É o lugar que eu tenho que fazer meu Force Cube Então faz aí o Force Cube Vai dar certo? Não Deu? Deu? Meu Jesus Unbelievable Meu Jesus Indescrevable Mas eu consigo fazer esse pulo? Eu consigo fazer esse pulo? É isso Como é que faz? Como é que faz? A gente tá chegando, Magufim Magufim, você me aguarde, Magufim Aqui, aqui, aqui eu preciso do Force Cube Eu preciso do Force Cube pra subir aqui Mas vai fechar, o que que tem? Não, tudo bem aqui, né? Tudo bem, tudo bem Subir Será que é aqui que tá o Magufim? Será que isso aqui? Magufim! Não, era um cach... Oh, Magufim é uma arma Peguei o Magufim e selecionou a arma E como que eu seleciono minha espada de volta? Ah, minha espada é pra cima e o Magufim Magufim O Zato pra montar atirar Botando aqui, ó O que 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 ele faz? Ele atira, velho Que genial Que sensacional Que maravilhoso Que fantástico Agora nós temos uma arminha Agora dá pra matar os bichos que ficam no alto, né? Dá pra matar os bichos que ficam no alto Dá pra matar os bichos à distância Dá pra matar o menino Ah, mata o moleque lá Dá pra matar o menino? Será que é certa? Será que é certa? Acho que acertou Tá muito longe Não, não, não Não sei nem se enxergou Não, acho que não acerta não Mano, esse menino é muito bizonho, cara Não podemos matar o nosso criador? Não podemos matar o nosso criador, Din É errado E, cara, tem mais uns puzzles Ou pra lá, ó Um parkour pra lá Não sei se leva pra algum lugar Tem coisa aqui pra cima Certo Quer dizer Tem muita coisa e muito lugar aqui Nossa, muito segredo Muito segredo Só não vai no ambiente de drogas ali embaixo É, no ambiente de drogas Nós não podemos ir no ambiente de drogas Já vimos que dá ruim o ambiente de drogas Mas o importante é que nós conseguimos pegar o tal do Mago Fim Agora a gente pode continuar a missão Será que dá pra subir aqui? Que nós vamos aprender carinhosamente de Mago Fim De o que? Mago Fim Mago Fim? Mago Fim Agora a gente pode ajudar a nossa mãe Inclusive E a gente pode também Eu não quero ir lá ver Só pra ver o que acontece? Podemos Mas também não podemos Eu quero vir pra cá, na verdade Ver o que que era aqui Porque esse lugar aqui Ele tá muito, tipo, suspeito Ah A área secreta Agora a musiquinha Piu, piu, piu Esse aqui, o que que é? Dano da espada Meu Deus Agora, agora nós estamos batidos com a espada Agora que a gente tem o Mago Fim E não precisa mais tanto da espada Será que é engraçado? Não apareceu bicho nenhum pra você, né? Não apareceu mesmo Ah, que coisa, né? É, verdade Não apareceu bicho nenhum O que será que aconteceu, né, Dinhazinha? Não sei Só sei que nós temos o Mago Fim, galera Nós estamos aqui muito bem encaminhados Podemos agora ajudar a nossa mãe Pra gente conseguir chegar na Vila Alisson Não vai ajudar a sua mãe Tá falando Isso eu vou fazer no próximo vídeo Porque eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, galera Deixa aquele super like aí embaixo Deixa o apoio Se você não é inscrito também Se inscreve no canal E, cara Comenta, apoia, compartilha Pra gente continuar aí essa sériezinha Gostei do jogo, cara Ele é muito bom mesmo Mano, eu te beijo demais Te beijo demais Muito demais, rapaz Galera, um grande beijo Até o próximo vídeo Isso aí, galera Fui!